Olá, eu sou o pastor Daniel Adam Soares, da igreja IA Church. Eu quero trazer uma palavra que com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Eu quero falar da oração do Pai Nosso, que contém tantos ensinamentos, que contém conceitos, princípios que você vai aplicar na sua vida e com certeza Deus vai abençoar você poderosamente na tua caminhada. E esse texto de Mateus capítulo 6, verso 9, começa assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Que você possa tomar posse dessa palavra. Pai Nosso que está nos céus, meu Deus é meu Pai e Ele está nos céus, mas Ele é um Deus presente, é um Deus que conhece as minhas lutas, as minhas necessidades. Ele é um Deus que se relaciona, é um Deus que interage, Ele está nos céus, mas está bem presente na hora da angústia. Que o Senhor, Pai, seja santificado, que o Senhor seja honrado através da minha conduta, da minha vida, das minhas escolhas, que o Senhor seja honrado. Então que você possa declarar todo dia para o Senhor que Ele é teu Pai, que assim como você que tem um Pai natural, você tem um Pai celestial, que Ele é acessível, que você não precisa marcar audiência para falar com Ele. Você pode falar a qualquer hora, a qualquer momento, que Ele está acessível para você. A Bíblia fala que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Você pode entrar na sala do trono e abrir o coração e falar com o Pai. Os discípulos, quando receberam essa orientação, como eles deveriam orar a oração do Pai Nosso, eles ficaram tão maravilhados porque eles viam Jesus com aquela intimidade com o Pai e eles desejaram essa intimidade. Então, quero dizer para você, você pode ter essa intimidade, porque o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade e o Senhor, Ele quer fazer de você um instrumento de bênção nesta terra que você possa glorificar ao Senhor, honrar o Senhor. E o verso 2 fala assim, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu governo na minha vida, na minha casa, na minha família que você possa orar todos os dias, venha o teu governo. E o governo de Deus é justo. E o governo de Deus fala de um governo que se relaciona, um governo que abençoa, um governo rico e poderoso que você pode pedir. Mateus 7,7, Pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Saiba que no céu não tem recessão, não tem miséria, não tem pobreza. O reino de Deus é rico, é poderoso e habita em você. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você tem a presença de Deus, o reino de Deus. Mas a Bíblia fala aqui da importância de orarmos todo dia, invocar o reino de Deus, a atmosfera de Deus na tua caminhada, que você leve o reino de Deus para a tua família, para os teus negócios, para o teu emprego, para a tua empresa. Leve o reino de Deus e que o reino de Deus dirija as tuas decisões, dirija a tua caminhada e com certeza a vontade de Deus será feita, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para você. Você é um embaixador, uma embaixatriz que representa os céus, que você ore todos os dias, venha o teu reino, Senhor, que o meu dia seja um dia próspero, um dia abençoado, um dia de bênçãos e de vitórias. E ore, Senhor, e faça a tua vontade, e a vontade de Deus será realizada. E quando você orar, você ore, Senhor, faça a tua vontade e não a minha vontade, porque a nossa vontade muitas vezes é falha, é egoísta, mas ore, Senhor, faça a tua vontade. Outra lição que nós aprendemos da oração do Pai Nosso, que você pode pedir todo dia, Senhor, dai-me o pão de cada dia, que o pão de cada dia venha hoje, dai-nos hoje. Aqui está falando em todas as áreas, fala de saúde, fala de paz, de alegria, de vitória. Então, Deus tem a provisão diária para você. Por isso, não se preocupe com amanhã. Deus tem a provisão para amanhã, que você peça aquilo que você necessita hoje, e dependa de Deus, e creia que Ele tem a provisão, e como está escrito na palavra do Senhor, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as vossas necessidades. Filipenses 4,19, que você peça, Senhor, dai-me o pão de cada dia, e com certeza Deus vai te dar o pão de cada dia, a direção que você precisa, o livramento que você precisa. Deus tem a porta que você precisa para esse dia, que você dependa do Senhor. Por isso, é importante você ter um devocional diário, uma vida de oração, uma vida voltada à palavra do Senhor, para que você possa viver essa oração do Pai Nosso. E outra grande lição que nós podemos aprender, que é a oração do Pai Nosso, nessa parte aqui, todo mundo quer pular, porque fala assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. que você entenda uma grande verdade. Não tem um dia que a gente não peca em pensamento, em palavras, a gente muitas vezes ofende alguém, machuca as pessoas com palavras, mas que você ore, Senhor, que o Senhor dê um coração misericordioso, um coração amoroso, que eu possa amar as pessoas, como eu amo a mim mesmo, que eu possa me doar em prol das pessoas, que eu possa ser altruísta, e possa abençoar com a minha boca, as pessoas às quais eu me relaciono, que o Senhor me dê paciência, porque assim como eu tenho paciência comigo mesmo, então essa oração, perdoa as nossas ofensas, então se Jesus perdoa a tua ofensa, que você deve seguir o exemplo de Jesus, perdoar as pessoas que muitas vezes te ofendem, te malgoam, que você nunca guarde mágoa, ressentimento, porque será um laço na sua vida, isso vai ser prejudicial, vai interromper a tua oração, vai impedir que o teu dízio, a tua oferta, o Senhor receba, porque Deus não recebe, a Bíblia fala, conserte com teu irmão primeiramente, para depois você entregar o teu dízio, a tua oferta, como louvor e adoração ao Senhor, então que você entenda essa grande verdade, maldito o homem que confia no homem, mas bendito o varão que confia no Senhor, então que você nunca confie em você mesmo, e confia sim no Senhor, porque nosso coração é corrupto e enganoso, que você tenha um coração pronto, sempre para perdoar, para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, e a quinta verdade que eu vejo na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em armadilha do diabo, mas livra-nos do mal, que você ore todo dia, Senhor me guarde das ciladas do diabo, Senhor me guarde, que o Senhor me livre das armadilhas de Satanás, porque o inimigo está ao derredor, bramando como o leão, procurando uma oportunidade para te destruir, mas a grande verdade que eu vejo aqui, que nós devemos fazer a nossa parte, não deis lugar ao diabo, que você não dê lugar ao diabo, não guarde mágoa, raiva, ressentimento, pecado, porque isso dá legalidade aos demônios, tocarem na tua vida, oprimir a sua vida, e reter as bênçãos que Deus tem para você, então, que essa parte muito importante da oração do Pai Nosso, nos ensina, que nós devemos orar todo dia, Senhor me guarde das armadilhas, me guarde de tomar a decisão errada, porque isso vai trazer consequência para mim, para minha família, me guarde, Senhor, de ofender alguém, de machucar alguém, me guarde de cair em situação, de armadilha do inimigo, porque isso vai trazer um prejuízo na minha vida, então, que você peça todo dia, para que o Senhor te guarde, mas faça a tua parte, vigiai e orai, para que você não caia em armadilha do diabo, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, então, que você alimente o teu Espírito, andando na palavra, vivendo a palavra, orando sem cessar, louvando a Deus, adorando ao Senhor, sujeitando as pessoas, as quais muitas vezes, te odeiam, falam mal contra você, que você libere perdão, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com bem, então, que você viva a oração do Pai Nosso, que você seja um instrumento de influência, um instrumento de transformação, e não tome a forma do mundo, não aceite as setas malignas do diabo, que quer paralisar você, que quer impedir a tua caminhada de vitória, e a oração termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que coisa tremenda, que você possa sempre louvar para o Senhor, pois teu é o reino, o reino de Deus, predomina ao reino humano, Deus está acima das potências mundiais, Deus controla a história, Deus faz a história, é Deus que levanta reis, Deus que destitui reis, é Deus que está no controle absoluto de tudo, e nada passa desapercebido, dos olhos de Deus, pois do Senhor é o reino da terra, o Senhor governa o universo, o Senhor governa as estrelas, que estão espalhadas no universo, que cada galáxia, existe cem bilhões de estrelas, existe mais de cem bilhões de galáxias, com cem bilhões de estrelas, gente, esse é o nosso Deus, criador do céu e da terra, é um Deus que interage conosco, Ele é nosso Pai, Ele é meu Pai, é teu Pai, e você pode orar todo dia, meu Pai que está nos céus, eu quero te honrar, eu quero te bendizer o teu santo nome, porque tu és bom, tu és maravilhoso, então, dele é o poder, dele é a glória, para todos sempre, Deus, Ele é o todo poderoso, Ele é um Deus glorioso, é um Deus que tem todo o poder, então, que você receba esta mensagem de fé, de esperança, que você viva a oração do Pai Nosso, que é cheia de conceitos, de ensinamentos, que com certeza, se você aplicar para a sua vida, você vai ter um ano novo, 2021, de vitória, de êxito, de conquistas, por que, nesse texto aqui, nesta oração do Pai Nosso, você está cheio de promessas, de ensinamentos, se você obedecer a esses princípios, que Deus te abençoe, eu profetizo, um dia de vitória para você, um dia de bênção, no nome de Jesus. Deus te abençoe,